já estamos na semana do UFC 247 para dar uma aquecida nesse evento eu postei hoje lá no Instagram do sexto round quem não segue o link é o primeiro aqui na descrição uma declaração curiosa de John Jones dada a ESPN americana abre aspas Thiago Santos tem um baita cartel grande caráter é um homem cristão pai solteiro ex-militar e ajuda a sua comunidade teria sido um tremendo campeão acho que ele a luta mais dura que posso conseguir Santos é duas três vezes mais oponente do que dominique reis e a grande pergunta que fica é seria essa uma reverência genuína brasileiro Thiago Marreta afinal ele foi o único homem até hoje a vencer John Jones oficialmente na contagem de pelo menos um dos jurados ou seria essa apenas uma forma disfarçada de cutucar o adversário do próximo sábado o dominique reis que nas últimas semanas tem focado todos os seus ataques à vida pessoal e ao passado do John em bate-papo com a ESPN reis disse coisas desse tipo abre aspas ele nunca vai estar no nível de um Jordan de um ali não importa quantas vitórias ele tenha não importa quantos títulos ele nunca vai fugir de quem ele é ele não é uma boa pessoa possivelmente nesse caso as respostas A e B estão corretas e o campeão dos meios pesados matou dois coelhos com uma só cajadada também é curioso pensar que esse apreço do Jones pelo carioca né chegou inclusive a dizer que vinha ao Rio de Janeiro e para a noitada com ele na cidade de Deus pode ser pelo fato de que o Marreta foi um dos pouquíssimos rivais que não atacou o seu passado e depois de perder disse que é isso mesmo não deu desculpas e aceitou a derrota essa dinâmica inclusive pode ser um grande facilitador lá na frente para o Marreta ter a sua revanche o John Jones que anda aí com problemas de motivação não tem o adversário correto se o camarada o parceiro Thiago Marreta volta com uma vitória o caminho pode estar livre sete meses depois das cirurgias nos joelhos Marreta tá no estágio final de recuperação seu retorno deve ser lá para junho julho cerca de um ano depois da luta com Jones entrevista ao combate ele disse que a expectativa vai pegar um top 5 que o credencia exatamente a essa revanche talvez o vencedor de Glover Teixeira versus Anthony Smith um duelo que rola em abril ou até de Corey Anderson versus Ian Blachowicz que rola agora em fevereiro na próxima semana tudo claro depende da disputa pelo cinturão no próximo sábado e o que o John Jones se for vitorioso vai querer fazer na sequência muito me perguntam se eu acho que o Marreta foi a luta mais difícil da carreira do John Jones e a minha resposta costuma ser sim e não sim porque a decisão dividida contra o Marreta foi o resultado mais apertado da carreira do John Jones quando a luta terminou lembro que a primeira coisa que eu pensei até postei lá no meu Twitter foi caralho será que o Marreta é campeão do mundo na minha pontuação tava 3 a 2 para o campeão mas sem convicção alguma e o segundo round que foi ali o fiel da balança poderia facilmente ter ido para o brasileiro também então foi decidido por um fio de cabelo e a vitória do Marreta marcada por um dos jurados era extremamente viável resultado ok agora essa provavelmente foi a atuação menos estratégica menos inteligente mais arrogante e mais prepotente da carreira do John porque ele rolou os dados botou o cinturão e todos esses anos de legado em risco por vaidade para tentar se provar melhor do que um cara nocauteador em pé em certo momento da luta o Marreta não conseguia pisar direito seus joelhos estavam soltos ele tinha dificuldade para se equilibrar tava muito vulnerável a qualquer entrada de queda e John que na ponta do lápis é um e o Ressler simplesmente se recusou a quedá-lo e por outro lado não acho que foi a luta mais difícil do Jones porque no primeiro encontro com o Gustafson por mais que quando a luta tenha terminado eu pensei pô filha da mãe conseguiu virar né porque o resultado era meio claro 3 a 2 Jones tanto que foi uma decisão unânime mas ainda assim ele teve que atravessar o vale da sombra da morte para chegar no resultado Jones abriu sua caixa de ferramentas e tentou tudo que podia deixou tudo dentro do octógono não conseguia botar o sueco para baixo tava levando desvantagem no boxe e deu até muita sorte daquela cotovelada giratória pegar em cheio deixar o Gustafson anestesiado e a partir daí fazer a recuperação e virar o jogo ele precisou ir ao limite da sua coragem força de vontade vaidade foi nesse dia que a gente descobriu que ele tem coração que ele vai até as últimas consequências e é claro que resultado passado não é garantia de resultado futuro tanto que na revanche com o Gustafson Jones palitou os dentes e na revanche com Marreta o brasileiro com os dois joelhos íntegros sem nenhum problema físico pode dificultar muito mais as coisas mas por outro lado o Jones estratégico misturando as ações botando para baixo também pode complicar muito do outro lado é uma revanche extremamente interessante que eu espero ver em 2020 como sempre pessoal são apenas os meus dois centavos o meu ponto de vista o que vocês acharam sobre essas declarações do bondes comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha hoje é terça de rodada dupla também falei sobre Kobe Covington que voltou da tumba cuspindo fogo vocês conferem clicando nesse vídeo nessa resenha aqui do lado fechado grande abraço a todos muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima